. 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 Pedraia do Valdeque, hein? Conheceu o dono da E250 Aurora, o maior produtor de soja do Brasil, ou do mundo, hein? Valdeque, hein? Foto, papai, pode vir buscar aí, já pôs um cordãozinho da cor do carro para combinar, viu? Só faz um pitch, pronto? Vai, rocha!